E vamos fazer uma declaração de amor ao Nordeste Brasileiro. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o coração do povo nordestino. Um coração muito judiado, muito sofrido, judiado pelo poder, judiado pelo esquecimento, e judiado muitas vezes pelo preconceito. Mas acima de tudo, um coração que nunca para de bater. Vamos falar disso. Um cantador de viola fazendo verso rimado, toicinho de porco torrado numa velha caçarola. Um cego pedindo esmola lamentando seu destino, é só mais um sivirino que não tem o que comer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. As conversas de calçada, os causos de assombração, em riba de um caminhão, a mudança inesperada. Galinha bem temperada, sem usar tempero fino, quebrante forte menino, pra benzendeira vencer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. banho de chuva na biqueira, din-din de coco queimado, menino de pendurado nos braços de uma parteira. Manicure, faladeira, o gado magro e mufino, novenas para o divino, pedidos para chover. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Pracinhas, pra namorar, sem pular nenhuma etapa. Cachaça no bar da tapa, repentistas pra rimar. Um forrozinho pra dançar, que também é nosso hino. Quer dançar? Eu lhe ensino até o suor descer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Quando a gente olha pro alto, consegue enxergar a lua, caminhar no meio da rua, sem ter medo de assalto. Um terreiro sem asfalto, sem concreto clandestino. Um açude cristalino, e um cheiro no bem querer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Uma porca parideira, com uns doze bacurim, gente boa e gente ruim, zoada no fim da feira. Arapuca, baladeira, o chapéu de virgulino, na bodega de firmino, tem de tudo pra vender. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Uma velha na janela, reclamando uma dor. Casinhas de toda cor, azul, verde, amarela, um pé de ciriguela, no quintal de Marcelino. No mobral, seu jesuíno aprendendo a escrever. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Tem milho verde cozido, castanha feita na brasa. No oitão da minha casa, um lençol, bem estendido. Flor de chita, num vestido, e um bebo dançarino. Igreja tocando o sino, no final do entardecer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. O gibão de um vaqueiro, que é sua armadura, engenho de rapadura, e pega, pega no terreiro. Um barrão, lá no chiqueiro. Pra quem é chique, um suíno. A carroça de Faustino, cheio de manga pra vender. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Enfim, meu povo, são milhões de pensamentos, que não saem da cabeça. E antes que eu me esqueça, registro esses momentos, com poesia e sentimentos, desde os tempos de menino. Talvez fosse o meu destino, nascido pra escrever. Aquilo que faz bater um coração nordestino. Bruno Bessa e Orquestra Sanfone da Baiano, Balaio do Nordeste. Obrigada.